E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer uma receita maravilhosa, ela é cremosa. Hoje nós vamos fazer um acompanhamento para comermos com pão sírio. Hoje nós vamos fazer uma coalhada seca, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você clicar nessa fotinha aqui à sua direita, inscrever no nosso canal, você que não é inscrito. E você que é inscrito, curtir os nossos vídeos, dar um like lá nos nossos vídeos, deixar o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica, que é muito importante para a gente também, e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí assim nós vamos à nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos precisar de 2 litros de leite integral e um copo de iogurte natural. Agora nós vamos colocar os dois ingredientes dentro da nossa panela e misturar bem. Vamos lá! Então, 2 litros de leite pessoal. Temperatura ambiente, tá? Aqui nós vamos colocar agora um potinho, deixa eu ver aqui, de 170 gramas de iogurte natural sem açúcar. Ó, vamos rapá-lo aqui bem. Opa! Espicou um pouquinho. Agora, que nós colocamos todos os ingredientes, o que nós vamos fazer? Nós vamos misturar bem, para incorporar o leite e esse iogurte natural. Vamos lá! Então pessoal, já está bem incorporado aqui o leite com o iogurte integral. Agora nós vamos tampar a nossa panela. Nós vamos enrolar um pano. Olha aqui. Nós vamos enrolar esse pano aqui. E vamos colocá-lo dentro do armário, aqui na cozinha. Para que ele fique em um lugar bem quentinho, durante 12 horas. Que aí vai ter aquele processo de fermentação do leite com iogurte natural, que vai ficar uma maravilha. Aí daqui 12 horas, a gente volta mostrando o resultado da nossa coalhada. Vamos lá? Então pessoal, já está dentro do nosso armário. Agora nós vamos fechar o nosso armário. E vamos deixar 12 horas, ok? Vamos lá! Então pessoal, passado 12 horas que a nossa coalhada está em processo de fermentação, já podemos tirá-la. Mas para isso nós vamos primeiro preparar onde nós vamos coá-la. Aqui eu tenho um saco de pano. Nós vamos colocá-lo com a parte da costura para fora. Olha aqui, a parte da costura nós vamos deixar para fora. Nós vamos colocá-la dentro, revestindo essa bacia. Porque aqui é onde nós vamos receber a coalhada. Onde que nós vamos coá-la, ok? Olha aí, ó. Então agora nós vamos pegar a nossa coalhada. Até começou a desenformar aqui do pano. Olha aqui, pessoal. Olha o soro já. Olha aqui. Ficou num lugar bem quentinho. Aqui eu vou mostrar para vocês o ponto que ela ficou. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Está vendo? Que maravilha. Como nós queremos uma coalhada seca, então nós vamos precisar de coalho. Então vamos lá. Ó. Vamos passá-la toda para cá. Olha o soro, ó. Esse soro nós vamos reservar, porque nós podemos fazer outra receita com ele. Ok? E aqui agora, olha o cheiro de iogurte natural, pessoal. Agora, aqui, ó. Observem. Que o soro vai saindo, ó. Agora nós vamos deixar essa coalhada descansando, tirando todo o soro e nós voltamos. Então, pessoal, passado uma hora e meia que nós estamos deixando escorrer o soro da nossa coalhada, observem a quantidade de soro que já foi filtrada. aqui ele já tem aproximadamente uma hora e meia. Olha. Então vamos deixar filtrando mais um pouco. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, passado três horas, três horas e meia, olha o tanto de soro que perdeu a nossa massa da coalhada. Agora, nós vamos reservar esse soro que nós podemos utilizar para outra receita e vamos tirar a nossa coalhada deste pano e vamos voltar mostrando o resultado da nossa receita. Ok? Vamos lá. Então, pessoal, observem a qualidade, olha aqui, que maravilha da nossa nata, da nossa nata, não, da nossa coalhada. Olha aqui. Aqui nós vamos tirando ela toda do nosso pano. Agora nós vamos voltar mostrando o resultado final. Então, pessoal, finalizada a nossa coalhada, ela ficou com uma textura maravilhosa, acompanhada de um pão árabe. Olha que maravilha! Agora nós vamos finalizar com azeite, ó, um fio de azeite. Olha, que maravilha! essa é mais uma dica do Cozinhando Comorete e bom apetite! Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa coalhada seca, acompanhada de um pão sírio, é uma maravilha! fica mais essa dica do Cozinhando Comorete para aquela entradinha daquele almoço, aquele jantar especial, ok? E não esqueçam de curtir os nossos vídeos no YouTube, inscrever-se no nosso canal e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!